Eu acho que agora dá pra jogar com o time de Guilty, né? Não é possível. Eu não consegui jogar com o time de Guilty. Ah, finalmente o time de Guilty aí online. Finalmente. E o cara aqui também tem que estar com o Shura. Pra favorecer o Guilty. O Sagtapuri também pode favorecer o Guilty a estacar. E na Roda D2 a gente usa o nosso combo. Ah, ele tem o Tanatsu também. O problema é que ele tem ali o Aldebo Divino. Quer quebrar o nosso combo. Deixa eu esconder o Shura aqui. Não, eu tenho que esconder o Shura depois. Então vamos lá. Acertou o Guilty lá. O Guilty já ficou com dois stacks de ódio. Ódio no coração do Guilty. Ficou com três stacks de ódio. Ótimo, ainda vou conseguir... Fazer isso aqui, ó. Consegui esconder ele. Ah, ele não vai ter energia, né? Então vamos ver aqui. Vamos ver se ele vai querer eliminar o Guilty ou vai querer eliminar o Shun. Ó, o Guilty já ficou com seis stacks. Ele tá indo no Shun. Foi no Guilty. Ah, o cara foi no Guilty, cara. O cara é mal zoeira. Como alguém vai no Guilty? Ah, ele tinha energia sim, ó. Ele tinha energia sim. Foi então a nossa primeira... A gente viu que tá fácil... É... Fazer a jogada do... Do Guilty, porque ele tá enchendo muito fácil, né? As suas barras e tal. O problema agora do nosso desafio vai ser... Deixar ele vivo. Esse aí vai ser o nosso próximo desafio. Ó, vamos ver como que vai desembolar o restante dessa luta aqui. Vamos tentar eliminar esse Shuro. Imagina isso com o buff do Guilty, cara. Ah, sério que o Shun jogou depois, velho. Que jogo ladrão. Nossa, eu jogo muito ladrão esse daqui. Ah, o Shura dele também jogou depois, velho. Então, beleza. Isso aí, ó. Ó a reflexão do... Do nosso amigo ali rebentando. Ó, já vai querer arrancar a alma de alguém. Vamos ver se vai ser do Shun ou do Saga. Curtiu ela não, Mário? Por quê? Ó, já consigo fazer aqui o Tanato se estourar. Isso é muito bom. O Tanato já virou lenda. Agora é o lance, né? Ou o meu... O meu Shura vence ou perco. Mas eu acho que vai dar pra vencer. Por que eu vou eliminar o Tanato não vai ficar sem DPS. Tem que eliminar o Shun. Pô, tirou o meu buff. Ah, ficou com o Shun, velho. Sacanagem. Tô com a alma ali. Ok. Vamos ver o que vai acontecer agora. Com o Saga Satori. Ó, já causei bastante dano. Ah, ele vai eliminar. 3, 4, 5. Ó, até que deu, hein? Vamos lá, Saga. Causar bastante dano. Vamos diminuir o ataque dele aqui também. Isso aí, bastante dano. E foi, Shurinha. Shurinha sem Guilty. Agora a gente vai tentar com o Shura com o Guilty. O problema é que o inimigo vai ver agora que a gente tem um combo do Guilty, né? Uma zica. O problema agora é que esse time que o cara tá usando não é favorável pro Guilty, né? Que o Guilty vai ter esse lance. Vai ter personagem que vai ser favorável, vai ter outros que não. Vou ter que usar o Shion. Ó, dá pra usar o time do Guilty ainda? Deixa eu ver. Não, ele banei o Shun, cara. Nossa, que ridículo. Eu poderia colocar até o puro Aiolos. Mas eu fico sem defesa, né? No meu time. Mas o meu time vai ficar muito mais ofensivo. Ah, vamos, vamos, vamos. É só pra brincar mesmo? Cadê o Aiolos? Ninguém banei Aiolos. Ah, mas ele veio de tapinha, velho. Põe o Ponto, mal aplicação de vaquinha, cara. Antes de eu jogar, já vou perder aqui, ué. A bomba é que acontece. Vamos protegê-lo aqui. Pô, mas por que que o Guilty... Cara, olha essa fila, o que que aconteceu com essa fila? O Guilty tá jogando, o Bobo Fall Shun cara, ah o Shura jogou, enfim não sei porque aconteceu isso também não, ah deixa eu pensar, atacar ali o Phil ele vai curar mesmo, ó já deu 5 ali, stacks né, ah deixa eu ver, acho que eu vou esconder aqui, será que eu consegui eliminar o Shura, vamos lá, tá eu não consegui eliminar o Shura, tá eu não consegui eliminar E o Guilty vai aparecer de novo, nossa o Shura tá muito buffado, nossa o Shura tá muito buffado. então, tá difícil acertar o combo do Guilty. O Shura tá muito buffado em cima do Guilty, né? Oh, tá difícil acertar o combo do Guilty. T思í que ia disparar, não vou usar B2, não vou usar B2, não vou usar B2. Foi ali no Ayolos, o Ayolos vai virar pó. Posso dizer aqui, a única jogada que nós temos é essa de protegê-lo. Eu podia tentar ter dado confusão, né? Mas, sei lá, talvez ele iria resetar também, enfim. Ah, tem muita gente protegida aqui, tá tudo errado. Ah, foi quase, hein? Nossa, foi quase, cara. Posso só tancar isso aqui, ó. Se o meu Saksapuri tancar. Ah, ele ativou o escudo de novo, ao inferno. Pô, e ele roubou a speed do... Ele roubou a speed do que aconteceu, não entendi. Pô, mas foi quase, hein, cara. Nossa, aqui foi quase. Vamos ver se consigo mais uma luta aqui. Ah, não. Ok, temos aí a saideira. Ah, e depois dessa luta, eu vou lá no servidor chinês, pra gente conferir se vamos achar gameplay do CR Tanatos, tá, galera? Hoje... É o segundo dia de CR Tanatos. Ontem eu consegui achar uma, um CR Tanatos, mas teve que desconectar. Aí, hip, né? Ah, banhei o Shura, cara. Não, combinho do Shura. Ridículo esse cara. A última luta que eu queria com o Minha de Choro. Vou usar esse mesmo time também, de raiva. Poxa, até travou a play, hein. Até travou a play. Só porque eu queria mudar de servidor mesmo. Só pra ter mais um desconect também. Parabéns, game. Então vamos lá no servidor chinês. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.